Faltando apenas 3 dias para o lançamento do especial Miraculous Nova York Acabaram de revelar um mega trailer desse super especial E é claro que eu não poderia deixar de fazer uma análise completinha desse trailer pra vocês Lembrando que eu já fiz uma análise do primeiro trailer revelado, então corre lá pra assistir Se eu fosse você eu sentava pra assistir essa análise Porque esse novo trailer revelou muitas informações E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Então, sem mais enrolação Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Estar Assim que o trailer começa, vemos a estátua da liberdade Juntamente com a cidade de Nova York E assim como no primeiro trailer, vemos a cena em que a Majestia estava voando em direção ao avião em que Marinette e Advan estavam Nessa cena, podemos tirar uma pequena conclusão Eu acredito que o avião está tendo algum problema e Majestia está ali para salvá-los Talvez alguma falha nos motores, algo assim Bom, para quem não sabe, Majestia será uma nova heroína que irá aparecer nesse episódio No decorrer desse vídeo, eu vou falar mais da Majestia para vocês Então assiste esse vídeo até o final Logo após, vemos mais um pouco da cidade de Nova York E Marinette e Alia e seus amigos são mostrados dentro de um ônibus Que aparentemente será um ônibus turístico Que estava mostrando um pouco da cidade para os estudantes Em seguida, vemos uma nova personagem Para quem tem uma memória boa, essa daí é a personagem que o Tio Thomas revelou para a gente lá em seu Twitter Na foto em que ele revelou, essa personagem não estava completa Mas aí nesse vídeo podemos ver o rosto dela completo Ainda não sabemos o nome dessa personagem Isso continua sendo um mistério até que esse episódio seja lançado E na cena seguinte aparece nada mais nada menos que o Sparrow em cima de um ônibus Bom, quero deixar claro que ele também será um novo herói que irá aparecer nesse episódio E logo após a aparição do Sparrow, vemos o Coruja Negra O terceiro herói revelado nesse trailer Que também estará nesse especial Ou seja, já temos três novos heróis confirmados A Majestia, o Sparrow e o Coruja Negra Com certeza esse especial estará recheado de novos heróis Prepare-se para essa bomba Pois na cena seguinte vemos o Gabriel Agreste ativando uma nova joia mágica Tudo indica que essa nova joia mágica será a Garra de Águia Uma joia que já havia sido revelada em uma sinopse E podemos notar que após a ativação dessa joia mágica Foi revelada uma nova criatura Mas ainda não conseguimos identificar o seu rosto E realmente podemos ver pelos detalhes que Gabriel está usando um colar em seu pescoço E provavelmente dali sairá todo esse mistério Logo após vemos aquela nova personagem Ativando algum tipo de poder E provavelmente ela também será uma heroína nesse especial Não sabemos ao certo qual será a sua função Ou seu Miraculous Ou qualquer outra joia mágica que ela venha a ser a portadora Mas com certeza ela terá algum poder Pois isso é mostrado no próprio trailer E essa personagem pode ser muito poderosa No decorrer do trailer vemos o Sparrow mais uma vez E dessa vez ele está olhando para a lua Um detalhe muito importante que eu quero citar É que ele está segurando em sua mão um skate Talvez pode ser a sua arma Ou algum jeito dele se locomover mais rápido A cena é cortada para a estátua da liberdade E agora já é noite em Nova York Então aparece o Coruja Negra e a Majestia Acompanhados de dois novos super heróis Ou seja, vários heróis irão aparecer nesse especial Um desses novos heróis me parece ter o poder do clima Pois podemos ver alguns raios saindo ao seu redor Fora algumas nuvens que estão atrás dele Então eu acredito que ele pode ter o poder do clima e velocidade E a outra heroína parece ter poderes de gelo Uma coisa que eu quero falar é que todos nós achamos que aquela personagem com poderes de gelo Seria uma vilã nesse episódio Mas estávamos todos errados E ela será uma super heroína A equipe de super heróis americanas é muito grande Pois já nos apresentaram vários novos heróis Em seguida vemos novamente a nova personagem E dessa vez ela também está acompanhada de uma nova personagem Que ainda não conhecemos Essa nova personagem me parece ter um estilo de uma personagem indígena No final desse vídeo eu vou falar mais um pouco sobre essa personagem Na cena seguinte vemos Alia, Nina e outras pessoas Correndo de um lugar que provavelmente era o hotel onde eles estavam Algo me diz que esse lugar está sendo atacado por algum vilão Então o Rock Moth é visto caindo do teto Provavelmente por conta de algum cataclismo do Cat Noir Ou alguma batalha que está rolando Logo após a garota heroína de três olhos É vista estendendo a mão para a Marinette E nossa Ladybug é vista com um rosto muito confiante E o trailer termina com o Sparrow olhando para mísseis que vinham em sua direção Os mísseis estavam vindo em direção ao novo herói Mas a Ladybug conseguiu salvá-lo a tempo E assim termina o novo trailer do especial Miraculous Nova York Com certeza esse novo trailer resumiu muito esse especial que será de uma hora Se você ainda não assistiu a minha primeira análise do primeiro trailer Que tem algumas cenas que não apareceram nesse Corre lá para assistir que está bem legal Bom, agora que eu terminei a minha análise eu vou fazer algumas observações Primeiro em relação a nova personagem heroína de três olhos Existe a possibilidade dessa personagem ser a portadora da nova joia chamada Garra de Águia Talvez Marinette pode ter removido a Garra de Águia do Rock Morphe de algum jeito Então ela entregou esse colar para a nova personagem que não sabemos o nome Eu cheguei a essa conclusão porque a águia é meia dourada E as cores combinam muito Mas as águias tem uma visão muito boa e elas enxergam muito longe Talvez seja por isso que essa nova heroína tem três olhos Para enxergar bem longe Agora em relação a segunda nova personagem revelada que tem alguns traços indígenas Ela também pode ser uma heroína nesse especial Um canal de TV havia revelado três sombras de três novos heróis Que apareceriam no especial Miraculous Nova York Até então a terceira sombra ninguém conseguiu identificar Eu cheguei até a falar que poderia ser a Marinette essa terceira sombra Mas após ver essa nova personagem eu cheguei a pequena conclusão De que ela pode ser essa terceira sombra e a terceira heroína Com certeza esse especial está sendo muito esperado por todos nós Miraculous Nesse trailer recebemos milhares de referências a outros heróis de outras séries Agora lembrando em relação a data de estreia desse especial Fique sabendo que esse especial será lançado no dia 25 de setembro, sexta-feira E tirando algumas dúvidas não será aqui no Brasil e estará em inglês Ainda não temos a data de estreia aqui no Brasil porque o Mundo Globo ainda não revelou Para quem quiser assistir esse episódio não sabe como Eu vou deixar aqui na descrição o link de um canal que vai postar o episódio assim que ele for lançado Então se você quer ver esse episódio logo que ele for lançado Eu sugiro que você se inscreva lá nesse canal Eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição E aí o que vocês acharam desse novo trailer? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse novo trailer E o que vocês acharam dessa minha análise Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous